Todo mundo, né, a gente tá vendo um período, chove, sol, né, chove, sol. Ontem foi mais ou menos assim, né, cai aquela chuva, depois abre sol e o calor também à noite, né, o tempo muda de uma hora pra outra. E todo mundo quer saber se já começou o período de, vamos falar de inverno, com a fala da roça, inverno é quando chovia muito, né. Hoje em dia a gente quase não tem isso mais, né. Já vai começar as chuvas contínuas ou não, Camila? Então, segundo o prognóstico do CIMEGO, o período chuvoso de fato começa, isso também com expectativa de anos anteriores, né, com a experiência de anos anteriores, a partir da segunda quinzena de outubro. Então o que a gente tá vivendo até agora que a gente tá tendo essa amplitude térmica muito grande, né, uma hora faz muito calor, outra hora dá aquela esfriadinha um pouquinho, aí chove, como você tá dizendo. Então isso é uma amplitude térmica, como eles chamam. O gerente, né, aqui do Centro de Informações Meteorológicas, o André Amorim, tá aqui com a gente, ele vai explicar um pouco do que a gente tá vivendo. Ainda não é o período chuvoso, porque o período chuvoso tem algumas características, como por exemplo, chuvas contínuas e a temperatura um pouco mais amena. Inclusive, Aloares, eu tava até comentando aqui com o André, que eu olhei aqui na previsão, em Porangatu, a máxima hoje prevista é 37 graus. Meu Deus do céu, né, André? O que que tá acontecendo? O que que a gente pode explicar que a gente tá vivendo neste momento, uma hora chove, uma hora muito calor? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde, Aloares e boa tarde a todos. É, Aloares, ainda não é o nosso período chuvoso definitivamente, né, então são as primeiras chuvas. Então, por enquanto, apesar de estarmos na primavera, é muito parecido com a característica do verão. Você tem tempestade, você tem granizo, chuva de granizo, você tem essas, é, o tempo ele fica muito volátil, né, então assim, de manhã tá de um jeito, né, amanhece nublado, à tarde já aparece o sol, esquenta muito rapidamente, pancadão de chuva. Então, por enquanto ainda, Camila, nós teremos essas características ainda. A chuva ainda não chegou definitivamente, então assim, pancadas de chuvas isoladas, inclusive, nosso mapa de chuva de setembro mostra chuvas mais na parte centro-sul do estado. A parte centro-norte, infelizmente, ainda tá bem seco. Agora, este outubro vai ser como? A previsão, o prognóstico que vocês têm já é realmente essas chuvas mais intensas, perenes, a partir da segunda quinzena, então, de agora de outubro? Sim, por enquanto ainda teremos essas chuvas irregulares, mas já caminhando para a segunda quinzena de outubro, nós já teremos aí chuvas mais regulares. E o que falamos de chuvas regulares? Chove quase todos os dias, numa sequência de dias. Não é assim, chove, para, volta sol, então essa situação. Então, assim, a gente vai caminhando aí e o outubro, sim, nossos prognósticos climáticos já mostram, sim, chuvas já se estabelecendo. Lembrando, esse ano é ano de laninha, né, então a gente fala para todos, inclusive para o produtor rural. Muitos ainda não plantaram e realmente tem que aguardar ter mais umidade no solo. Outros, a região sul-oeste do estado, já está se aventurando, já com essas primeiras chuvas, alguns locais já conseguem, sim, já ter o plantio. Mas outros lugares, especialmente a parte centro-norte do estado, tem que aguardar um pouco, porque o chão tá muito seco, não tem umidade suficiente para fazer aquela planta desenvolver. Vamos explicar, então, que o laninha, ele torna essas chuvas do jeito que está acontecendo agora, né, chove num dia, depois não chove no outro, ou seja, ela torna as chuvas irregulares. Sim, com certeza, Camila, as chuvas irregulares é essa situação que nós estamos vivendo agora. Parece, é o chove no molha, né, na verdade, chove e depois vem aquele calorão, perdão. Então, inclusive, nós ao chegarmos aqui, aqui tá muito agradável, né, mas andando pela cidade você nota que está muito abafado, né, nós estamos aí com o tempo bem abafado. E características de quê? Chuva no final do dia. Lembrando, a laninha vai trazer essas chuvas irregulares e lá para novembro, dezembro, nós temos uma outra situação que também nos traz preocupação, mas já estamos avançando com essa situação de, é o risco de chuvas intensas na parte centro-norte. Aquilo que aconteceu em dezembro do ano passado, temos uma ocorrência novamente, mas já estamos trabalhando com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro. O governo do estado de Goiás já está se mobilizando a respeito dessa situação. Oi, Aloares. Só para entender uma coisa, então, essas chuvas que estão caindo agora, elas se anteciparam, se a gente comparar com outros anos, né, porque a gente estava até falando aqui, em outros anos, nesse período, não tinha chegado a chuva ainda, inclusive a gente estava falando em racionamento de água, né. Esse período agora de chuva que já está começando a cair, foi antecipado aí pela temperatura? No cenário os anteriores, o Aloares está comentando que a gente, nessa época, ainda não estava vivendo ainda esse momento de chuva, né, inclusive a gente estava, em outros anos anteriores, falando de racionamento de água e tudo mais. A gente está vivendo um momento diferente dos anos anteriores, essas chuvas, elas foram antecipadas, são frentes frias que estavam passando, o que aconteceu este ano? Aloares, era o seguinte, na questão do Meia Ponte, Piancó e alguns outros ribeirões, nós tivemos um trabalho muito intensivo com toda a população do interior, né, então, inclusive aqui na questão da influência na capital. Hoje nós estamos com o Meia Ponte com mais de 6.500 litros por segundo, nós estamos em nível de alerta, nós regredimos, né, uma categoria de nível de criticidade, então, nós estamos em alerta, mas gradativamente está subindo. No ano passado, nós começamos as chuvas mais ou menos no período que começou em setembro, só que nós tivemos, assim, um agravante, é porque as chuvas começavam, paravam. Esse ano nós tivemos um pouquinho mais de chuva e também contamos com esse ano, também um trabalho diferenciado, é que o produtor rural, a indústria e todos que estão na bacia, por exemplo, do Rio Meia Ponte, eles tiveram uma consciência maior, então, nós tivemos uma ação mais efetiva ao pedirmos, né, ao solicitarmos aos usuários redução de uma porcentagem de consumo de água. Eles acataram muito rapidamente, então, assim, a população está entendendo que nós temos, realmente, infelizmente, ao longo de vários anos, com chuvas abaixo da média, nós temos que repensar o nosso uso da água, não dá para usar água de qualquer maneira. Então, realmente, as pessoas puderam, assim, exercitar um pouco mais esse controle, né, nós tivemos um controle bem sucedido, então, as pessoas colaboraram, né, que eu falo, as pessoas que estão nas bacias hidrográficas. Mas, infelizmente, ainda nós temos problemas na parte centro-norte do estado, porque chuvas se reduziram em volta de março, então, estão até hoje com algumas chuvinhas irregulares, mas não teve um retorno mais efetivo. Então, cada ano, apesar de ser laninha, eles não são iguais. Nós temos essa diferença, viu, Camila e Oloares, que ainda essas chuvas irregulares começam um pouco em uma determinada região e outra ainda tem que aguardar um pouco mais. Eu te agradeço muito pelas suas informações, participação. Oi, Oloares. Só pergunta para o André, que eu estava querendo combinar com o Tayron e o Elias aqui, para a gente ir lá para a chácara para plantar milho, né, aproveitar que estava chovendo. Então, eu tenho que esperar, então, para levar o Tayron e o Elias para a gente plantar milho lá na chácara? O Oloares vai plantar milho na chácara dele e ele quer saber qual que é o período aí, inclusive, para colocar o Tayron na luta, na luta. Ó, vai realmente fazer uma força-tarefa aí na Record, né, levar o pessoal para lá, viu? Eu, por enquanto, Oloares, vamos... Não quero não, obrigada. Leva a Camila, leva o André, também todo mundo. Por enquanto, ainda não, vamos aguardar mais um momento. Na região norte, muitas das vezes, esse período chuvoso, ele vai se estabelecer quase na virada de outubro para novembro. Mas estaremos acompanhando, passando essas informações, porque o tempo é bem dinâmico e as coisas vão alterando. Mas, por enquanto, você pode dar uma folguinha para o pessoal, já deixa marcado com eles, ó, de outubro para novembro, vai aquela comitiva lá da Record, lá, para plantar pamonha, lá no Nordeste Goiânia, no Norte Goiânia, desculpa. E aí, eu só quero ir na hora da plantação, para eu só comer a pamonha, não quero nem ralar, eu quero comer quando estiver pronto. Vou te levar. Camila, obrigado, obrigado, André. Ô, Tayron, por enquanto, você vai descansar, você, mas o Elias, dá mais aqui uns 15 dias, a gente já pode começar a colocar na agenda, viu? Vamos lá plantar o milho. Você quer plantar no enxado e no enxadão ou na matraca? Na matraca, Tayron? Matraca? Sabe o que é uma matraca, Elias? Sabe? Você vai, bate, não, fecha, aí sai o milho, você fecha, abre e pula para o outro, né? Cinco alqueiros de terra e eu só não tenho cinco alqueiros, o resto... Não, é porque assim, você bate assim, ela, em cima está aberta e fechada, embaixo está fechada, né? É... Aí você... Aí fechou, né? Aí sai o milho. Aí você fecha, tira, põe de novo. É assim, ó, é a matraca.